Um mundo colorido, com grande biodiversidade, cheio de esponjas, ouriços e estrelas do mar. Um robô teleguiado mostra a fauna e a flora que a Antártida esconde debaixo do gelo. Todo mundo conhece pinguins, focas e baleias. São as espécies emblemáticas quando pensamos no continente gelado. Mas embaixo do gelo, no mundo submarino, tudo é cor. Há uma enorme diversidade com muitos tipos de animais marinhos. O veículo robótico submergiu na água através de um pequeno buraco no gelo. O objetivo da missão é registrar os níveis de acidez, oxigênio, salinidade e temperatura da água. De acordo com os cientistas, a capa de gelo que cobre o mar na região 10 meses por ano permite que as espécies tenham um habitat relativamente estável.